1ª Tessalonicenses, nós vamos refletir rapidamente no versículo 3 do capítulo 1, 1ª Tessalonicenses 1, 3 Nós estamos falando dos 80 anos de nossa igreja, celebrando os 80 anos de nossa igreja, agradecendo a Deus pelos 80 anos de nossa igreja Aí eu acredito que 1ª Tessalonicenses 1, especialmente o versículo 3, vai enriquecer muito a nossa celebração Porque mostra para nós algumas marcas de uma igreja memorável Quando Paulo lembrava da igreja de Tessalônica em suas orações, ele lembrava dessa igreja com muito carinho Lembrava essa igreja com muita consideração, por conta de algumas marcas dessa igreja E essas marcas que Paulo lista no versículo 3, são marcas que pela graça de Deus nós encontramos na nossa igreja E que são marcas que devem ser alvos também para nós, são marcas que servem como rumo para nós também Se nós encontramos essas marcas hoje na nossa igreja, glória a Deus por isso, graças a Deus por isso Mas nós nunca podemos perder de vista essas marcas que Paulo lista aqui Então veja aí, 1ª Tessalonicenses, capítulo 1, eu vou ler os versículos 2 e 3 Mas nós vamos refletir rapidamente em algumas palavrinhas, alguns detalhes aí do versículo 3 apenas O texto diz assim Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações E sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé Da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo A igreja de Tessalônica foi fundada por Paulo durante sua segunda viagem missionária Mais ou menos no ano 50, próximo do ano 50 Depois que Paulo esteve em Tessalônica, ele saiu, foi para Bereia, na sequência de Atos, capítulo 17 Em Atos 17, Paulo está em Tessalônica, funda ali a igreja, prega na sinagoga Durante um tempo, funda ali uma igreja, várias pessoas se convertem com a pregação de Paulo Nasce uma igreja em Tessalônica E depois disso, Paulo sai de Tessalônica e vai para Bereia Isso mais ou menos no ano 50 E não muito tempo depois, ele escreve a sua primeira carta aos tessalonicenses Próximo aí do ano 51 E a Tessalônica era uma cidade importante daquela época Tessalônica era uma grande próspera cidade Tanto que ela ficava numa rota comercial muito importante daqueles dias E sendo ali uma localização estratégica para os esforços missionários de Paulo Nós sabemos que Paulo, nas suas viagens, na sua abordagem ministerial Fundando igrejas por onde ele passava Ele tinha sempre o objetivo, tinha sempre como metodologia Escolher cidades centrais, cidades estratégicas Para que dessas cidades o Evangelho se expandisse para os arredores E Tessalônica era uma dessas cidades Tessalônica ficava numa rota muito importante Tessalônica era uma cidade importante E Paulo então vai para Tessalônica Prega ali na sinagoga para os judeus Judeus se convertem, prosélitos se convertem Várias pessoas se convertem naquela cidade importante Mas Tessalônica, a igreja de Tessalônica A igreja dos tessalonicenses era memorável Não por conta da cidade em que ela estava Não era a cidade de Tessalônica que fazia a igreja de Tessalônica memorável Quando nós lemos Atos 17 Nós vamos ler em breve A descrição do trabalho missionário de Paulo ali naquela cidade Como eu já disse Nós vemos que judeus Judeus daquela cidade e gentios prosélitos Se converteram com a pregação de Paulo E o texto também menciona que mulheres distintas Se converteram com a pregação dele E engrossaram ali as fileiras da igreja Essas mulheres distintas talvez fossem mulheres de influência Fossem mulheres de peso ali na sociedade Que tivesse uma voz ativa naquela cidade Mas não era isso que fazia a igreja de Tessalônica memorável Não era o status, a posição das pessoas que compunham a igreja Das pessoas que faziam parte da igreja O que fazia a igreja de Tessalônica memorável Ao ponto de Paulo sempre lembrar dela em suas orações E sempre agradecer por essa igreja Está aí no versículo 3 Que nós lemos agora há pouco Nós temos três marcas de uma igreja memorável Quais são essas três marcas? Em primeiro lugar A primeira marca é uma fé produtiva Os irmãos veem aí que Paulo fala da operosidade da vossa fé É uma fé produtiva Essa é a primeira marca de uma igreja memorável Uma igreja memorável Ela não tem apenas fé como um conceito abstrato Como um conceito genérico Apenas palavras Uma igreja memorável Ela expressa a sua fé em ações muito concretas Como nós veremos aqui na igreja de Tessalônica A segunda marca de uma igreja memorável Paulo diz aí É o amor dedicado Ele fala da abnegação do vosso amor Amor não era apenas um sentimento para os tessalonicenses Na verdade amor nunca é um sentimento apenas na Bíblia Amor é mais do que isso Amor se expressa em ações E aqui Paulo usa uma palavrinha Nós vamos ver que mostra a intensidade dessas ações Baseadas no amor Enraizadas no amor Por isso nós falamos aqui de um amor dedicado Essa é a segunda marca de uma igreja memorável E a terceira marca de uma igreja memorável Que os irmãos verão aí comigo É a esperança perseverante Toda igreja memorável Ela não é apenas memorável por sua história Ela é memorável porque Ela permanece com seus olhos no futuro Ela permanece com seu olhar firme na sua esperança Uma igreja memorável é aquela que persevera Em meio às dificuldades Em meio aos problemas Em meio aos desafios que se impõem a ela Então essa é a terceira marca de uma igreja memorável As três marcas são Uma fé produtiva Um amor dedicado E uma esperança perseverante Tudo isso daí no versículo 3 Vamos olhar então com mais calma Com mais detimento Essas realidades Essas marcas Como nós estamos falando do aniversário da nossa igreja Evidentemente Tudo que falarmos aqui vai ter um caráter muito mais doméstico Nós estamos falando de marcas da nossa igreja também Como eu disse Pela graça de Deus Nós podemos identificar essas marcas na nossa igreja E essas marcas devem ser alvos para nós também Essas marcas devem ser objetivos para nós também Ainda que nós já vejamos o nosso meio Então vamos começar aí Com a primeira marca dessa igreja memorável Que é a fé produtiva Fé produtiva, amor dedicado, esperança perseverante É a tríade Na verdade os irmãos devem se lembrar de outras vezes Que o apóstolo Paulo menciona A tríade fé, amor e esperança É uma tríade que aparece várias vezes nos escritos de Paulo Fé, amor e esperança São marcas fundamentais São marcas básicas do crente e da igreja A fé, a esperança e o amor E aqui ele desenvolve isso Começando por uma fé produtiva O texto fala da operosidade da vossa fé A fé dos tessalonicenses não era apenas de palavra Não era apenas da boca para fora A fé dos tessalonicenses se expressava de modo tangível De modo concreto Em ações que podiam ser vistas Ações que podiam ser contempladas pelos outros E essa fé se expressava especialmente de duas formas que o texto nos diz Se os irmãos olharem para o versículo 9 Os irmãos verão uma forma como essa fé produtiva se expressava E é a ruptura com a velha vida Uma fé produtiva é uma fé que rompe com a velha vida É uma fé que corta os laços com a velha vida na conversão A pessoa se converte, a primeira ação O primeiro resultado dessa fé é a sua completa ruptura com a velha vida E olha o que diz aí o versículo 9 Do capítulo 1 A primeira expressão de uma fé produtiva Essa ruptura E pela graça de Deus Os crentes que estão aqui já romperam com a velha vida Já tiveram essa ruptura completa Deixando aqui cada um o seu ídolo E se voltando a Deus Na igreja de Tessalônica foi igual Na igreja de Tessalônica Os crentes ouvindo ali A pregação do apóstolo Paulo Nas sinagogas ali Semana após semana De acordo com o Atos 17 Eles ouvindo aquilo Outras pessoas ouvindo aquilo Gentios ouvindo aquilo Os idólatros ouvindo aquilo Todos eles abandonaram os ídolos E passaram a servir o Deus verdadeiro E o que nós experimentamos na nossa igreja É isso também Pessoas que antes estavam seguindo os seus ídolos Pessoas que antes eram escravas dos seus vícios Pessoas que antes viviam do jeito que achavam que deveriam viver Eram inimigas de Deus Mas abandonaram a velha vida Romperam completamente com a velha vida E agora tem uma nova vida no Senhor Jesus Essa é uma realidade que nós não vemos apenas na igreja de Tessalônica Nós vemos na vida de todo crente E nós vemos na vida da nossa igreja também Quantos irmãos aqui Durante as profissões de fé Nos surpreendem Pessoas que nós vemos que hoje são calmas São tranquilas São pacíficas Mas que no passado eram um verdadeiro demônio A pessoa era insuportável A pessoa era terrível Rompendo ali com a velha vida Cortando aqueles laços E você não consegue imaginar a relação Você fala Eu não consigo imaginar essa pessoa sendo desse jeito Não dá Não tem como você casar as coisas Não é outra pessoa Sei lá Foi abduzida Voltou Mas não é abdução Não é lavagem cerebral Não é É o novo nascimento O novo nascimento faz isso A conversão faz isso E a primeira expressão aí Dessa fé prática dos tessalonicenses Dessa fé produtiva dos tessalonicenses É essa ruptura completa Se você está aqui nos visitando Vai nos ouvir pela internet depois E você ainda não rompeu com a velha vida Você não tem essa fé produtiva Porque o primeiro fruto de uma fé dessa É justamente essa ruptura E os tessalonicenses mostraram isso Com muito afinco Com muita dedicação Rompendo com a velha vida E se dedicando ao Senhor agora Mas nós percebemos também no versículo 8 Que essa fé produtiva Ela se mostra No testemunho e na proclamação da verdade Como eu disse O apóstolo Paulo escolhia Cidades estratégicas Para iniciar os seus trabalhos De modo que depois Outras cidades ao redor Ali na região Fossem impactadas pelo trabalho Nessas cidades centrais E no versículo 8 Nós percebemos que de fato O trabalho missionário de Paulo em Tessalônica Teve reflexos Em outras regiões Além de Tessalônica Olha só o versículo 8 Porque de vós Repercutiu a palavra do Senhor Não só na Macedônia e a Caia Mas também por toda parte Se divulgou a vossa fé para com Deus A tal ponto de não termos necessidade De acrescentar coisa alguma Quando nós olhamos aqui Para o testemunho Que as outras regiões As outras igrejas tinham de Tessalônica Nós vemos que a fé deles O testemunho deles Não parou nas suas paredes Se expandiu Outras igrejas conheceram A fé dos tessalonicenses Outras igrejas Outras pessoas Ouviram falar desse evangelho Que salva Ouviram falar desse evangelho Que rompe com o passado Ouviram falar dessa realidade Que eles desfrutavam aqui A igreja de Tessalônica O impacto da igreja de Tessalônica Não se limitava As suas quatro paredes Se estendia O seu testemunho A sua proclamação Tudo isso era visível Para outros irmãos Eles sabiam Você já ouviu falar Da igreja de Tessalônica Pois é, rapaz Eles são Olha Ponta firme mesmo Eles são crentes de verdade Eles trabalham para o Senhor Eles são dedicados Consagrados Fieis a Deus Essa propagação Essa proclamação Esse testemunho Se expande Transborda daquela igreja em Tessalônica Para outras regiões Como Paulo menciona aqui Macedônia E Acaia E quando nós pensamos A nossa igreja Nós vemos que isso também aconteceu Isso acontece na verdade Nós vemos que pela graça de Deus A nossa igreja tem uma fé produtiva Nesse sentido E nessa expressão específica aqui De nós não nos limitarmos Pela graça de Deus A essas quatro paredes Os irmãos devem ter visto Na linha do tempo Que nós montamos lá embaixo Que ao longo dos 80 anos Da nossa existência A nossa igreja fundou Pelo menos cinco congregações Talvez mais Seis ou sete Por que talvez? Porque alguns registros Não estão claros Nos nossos documentos Nós não temos como saber E parece que houve até Uma briga entre duas igrejas Existe uma igreja Aqui próxima de nós Que uma outra igreja Fala que é congregação dela E a gente fala que é nossa Então fica uma briga territorial A gente acabou deixando para ela Tudo bem A gente fundou outras igrejas E está tudo certo Na balança não teve problema Mas pelo menos cinco congregações Pelo menos cinco Os irmãos podem ver lá embaixo Nós temos uma congregação Em Vila Abrimos anos Muitos anos atrás Décadas atrás Uma congregação em Vila Medeiros Aqui em São Paulo Hoje a Igreja Batista Betânia É fruto do trabalho da nossa igreja Também Fundamos a congregação em Atibaia Já independente Congregação em Bragança Paulista E nós ao longo de nossa história Fundamos até uma congregação em Guarulhos Que ironicamente se chama Jardim Tranquilidade Estranho, né? Jardim Tranquilidade, Guarulhos Mas está lá Jardim Tranquilidade Nem sei se esse bairro existe hoje Essa congregação foi fundada muito antigamente Existe ainda, Reginaldo? Jardim Tranquilidade? É tranquilo? Não? Imaginei Imaginei que não fosse tranquilo Nós fundamos pelo menos cinco congregações Isso não para a nossa glória Mas porque a fé produtiva é assim A fé produtiva sai dos limites Das quatro paredes E transborda Vai para fora Não tem jeito É assim que uma igreja sadia vive Ela não fica ensimesmada Os membros levam a mensagem do Evangelho para fora De modo que outras pessoas ouvem disso Outros crentes ouvem disso E nós não precisamos falar apenas de congregações Olhando para um passado mais recente O impacto da nossa igreja no mundo é considerável A nossa pequena igreja na Zona Norte Já atingiu 127 países pela internet Tem até um mapa Não sei se o mapa está pronto aí para projetar Esse mapa, feito pelo Leandro Boer Que é quem acompanha o nosso impacto na internet desde 2012 Mostra em vermelho todos os países que nós já atingimos Não significa que ainda hoje todos esses países nos acompanham Mas em algum momento da nossa história Todos esses países receberam pelo menos uma mensagem nossa ali Um download Só esse ano foram 68 países A pequena igrejinha da Zona Norte atingiu tudo isso Irmãos, não pelo nosso esforço Claro, nós trabalhamos, nos empenhamos, investimos Mas nós sabemos que isso é graça de Deus Nós sabemos disso Nós temos pleno conhecimento disso Mas quando nós olhamos todos esses países aí em vermelho Nós ficamos surpresos Nós ficamos estarecidos Como pode isso acontecer? A fé produtiva é assim A fé produtiva se mostra nesse transbordar E pela graça de Deus A nossa igreja tem experimentado isso Essa é a primeira marca de uma igreja memorável Paulo lembra da operosidade da fé dos tessalonicenses Que nós chamamos aqui de uma fé produtiva E o nosso desafio agora De agora para os próximos 80 anos É manter essa fé produtiva É manter essa fé ativa Essa fé ativa nos termos que eu falei aqui Seja na ruptura com a velha vida No testemunho dos membros Na busca pela santidade Na busca pela piedade Na busca pelo compromisso a Deus individualmente como igreja O zelo pela pureza Seja na proclamação do evangelho Na nossa região Seja por meio de congregações Seja por meio de projetos A via internet Seja como for O nosso desafio A nossa responsabilidade O nosso alvo É manter essa fé operante Para que ela não seja uma fé Que apenas se beneficia Do que os antigos fizeram Mas para que nós continuamos Trabalhando pelo reino E por falar em trabalho Nós entramos agora Na segunda marca De uma igreja memorável E essa marca para mim É a mais legal Eu particularmente gosto mais dela Porque a palavra que Paulo usa aqui Para descrever O amor dedicado Dos tessalonicenses É uma palavrinha Que nas nossas traduções Não dá para perceber O peso que o apóstolo Paulo quer dar Nós não conseguimos perceber isso Pelas nossas traduções Mas é uma palavrinha Que mostra uma certa intensidade Falando do amor dedicado Que é a segunda marca De uma igreja memorável O apóstolo Paulo lembra Da abnegação Do vosso amor O que é abnegação? É você se esforçar Ao ponto de ter algum prejuízo De algo ser custoso para você E Paulo fala Eu lembro da abnegação Do vosso amor Essa palavrinha que ele usa Para abnegação A palavrinha copos É uma palavrinha Que está relacionada Ao trabalho Mas não só A atividade do trabalho Mas ao esforço Envolvido no trabalho também É algo que está relacionado A intensidade A um trabalho estressante Cansativo Algo que exige de nós Algo que é puxado É a ação Envolvida com o esforço Para isso E quando nós olhamos Essa palavrinha que ele usa aqui Quando ele fala Da abnegação do vosso amor Nós entendemos que Todo trabalho cristão Tem em sua raiz O amor cristão É óbvio Nós trabalhamos Para o Senhor Porque amamos o Senhor E nós trabalhamos Para servir aos nossos irmãos Porque nós amamos Os nossos irmãos Paulo usa a mesma palavrinha Em 1 Coríntios capítulo 15 Olha só Acompanhe lá comigo 1 Coríntios 15 Em 1 Coríntios 15 Quando Paulo está Se dirigindo ali Aos Coríntios Ele diz o seguinte No versículo 58 Usando essa palavrinha aí Veja o que ele diz Portanto Meus amados irmãos Sede firmes Inabaláveis E sempre abundantes Na obra do Senhor É interessante que o serviço cristão Apontado aqui por Paulo É um serviço abundante Quando você pensa Que você fez muito Faça mais É isso que Paulo está falando aqui Quando você pensa Que você já fez demais Aumente a sua lista Quando você atingir a meta Dobre a meta Como já diria A nossa filósofa Dobre a meta É isso que Paulo está falando aqui Sejam sempre abundantes Sempre Sabendo que no Senhor O vosso trabalho Não é vão Essa palavrinha aqui Trabalho É copos É a mesma palavrinha Que ele usa em Tessalonicenses Sabendo que no Senhor O vosso trabalho Não é vão Mas não é apenas A ação em si É o esforço Envolvido para isso Sabendo que no Senhor O suor de vocês Não é enxugar gelo Sabendo que no Senhor Feito no Senhor Para o Senhor Sob a direção do Senhor O esforço de vocês Não produz algo inútil Não produz nada Produz alguma coisa Produz algo útil É produtivo Nas mãos do Senhor É a mesma palavrinha Que ele usa aqui E quando nós pensamos Na nossa igreja Nós vemos isso acontecendo Se Paulo Se Paulo aqui não está falando Apenas do trabalho em si Mas ele está falando Do cansaço Do esforço Da fadiga Que nós temos Pelo serviço cristão No serviço cristão Nós percebemos isso Em nossa igreja No primeiro ponto Eu olhei um pouquinho Para o passado Da nossa igreja O que a nossa igreja Já fez Mas agora Nesse segundo ponto Nós podemos olhar Um pouquinho para o presente E essa semana Nós vimos o amor dedicado De muitos irmãos aqui O pastor Marcos Mencionou ontem Que vários irmãos Vararam a madrugada Aqui preparando A igreja Para esse final de semana Isso é um amor dedicado Copos Um esforço E os irmãos Chegaram em casa Cansados Os irmãos Chegaram em casa Detonados Alguns ainda Nem se recuperaram Você vê só As marcas de olheira É o cansaço Os irmãos Apertando o parafuso Severiano falando Olha o parafuso Sobe o parafuso Olha a pecinha branca Que importa Não sei o que lá Alinha ali o negócio É gente subindo o banco Descendo o banco É pó de um lado É pó do outro Era coisa que não acabava mais E quando você pensava Que tinha acabado Tinha mais coisa para fazer Meu Deus Não tem condição A gente não vence E os irmãos ali suando Trabalhando Monta andame Desmonta andame E pega escada Tira escada Põe escada E monta projetor E liga eletricidade E faz tudo isso daí E os irmãos lá Trabalhando madrugada Irmãos saíram do trabalho Vieram direto para cá E vararam a noite aí As esposas já pensaram Que os maridos tinham ido embora Começaram a mandar mensagem Você tem casa ainda Você tem esposa Você tem filhos E o pessoal aqui Pendurado aí E as esposas começaram A falar entre si Para combinar E mandar mensagem Do mesmo horário Para os maridos E o pessoal aqui E o pessoal aqui suando Gente quase caindo do andame De sono Fome Isso aqui pareceu Uma cadeia Uma privação Jejum Oração Pessoal com fome Montando ali o negócio E Mas Isso mostra para nós Como é o amor dedicado É o cansaço É a fadiga Mas é a santa Fadiga É o santo Cansaço É aquele cansaço Que depois de tomar Um dor flex A gente deita na cama Com sorriso na cara E a gente agradece Pelo cansaço A gente fala Senhor obrigado Porque eu estou moído Obrigado Porque eu estou sentindo Cada músculo do meu corpo Porque eu não aguento Mais carregar banco Mas obrigado Eu estou feliz Eu estou Eu estou radiante E se tiver mais um mutirão Eu vou E tinha gente Que queria vir mesmo Três mutirões seguidos Eu falei Não calma A gente já conseguiu fazer Tudo que Tudo que precisava Graças a Deus Mas o que é isso Da onde vem Essa força toda Esse compromisso todo Essa dedicação toda Da onde vem isso Do amor O mundo não sabe O que é isso O mundo se envolve Nos seus projetos O mundo se envolve Nos seus objetivos Aí Mas O que nós Como igreja Temos de diferente É que nós temos O amor como a raiz Como a base Desse trabalho cansativo Desse esforço Desse suor Dessa fadiga E é isso que santifica O nosso trabalho É isso que enobrece O nosso trabalho É isso que faz com que Cada parafusinho aqui Renda glórias a Deus É isso que faz com que Cada madeirinha colocada Cada limpezinha feita Cada ajustezinho feito aqui Cada suor derramado Cada gota de suor Entre aqui Como uma expressão De amor dedicado E o Senhor se agrada disso Paulo lembra Da igreja de Tessaloni Que fala Vocês têm um amor dedicado E eu louvo a Deus Pela vida de vocês E a nossa igreja Pela graça de Deus Tem experimentado Esse amor dedicado também Visto aí na vida De tantos irmãos Nessa semana Nessa santa fadiga Que rendeu Umas dores musculares É verdade Precisamos aí De um dor flex De um alívio Alguma coisa assim Mas Que pela graça de Deus Agora nós conseguimos Desfrutar de um final de semana Especial No nosso salão de cultos Tudo funcionando bonitinho Salão de cultos bonito Equipado Pelo esforço dos irmãos E qual é o nosso objetivo Então com isso É continuar Nos dedicando No amor Com esse amor dedicado Continuar com essa expressão De esforço De suor Talvez alguns falem assim Não, mas mutirão não Por favor Não aguento mais Chega de mutirão Os jovens aqui Quando eventualmente Nós fazemos peças aqui Nós nos empolgamos No começo Ah que legal Vamos fazer peça Nossa Vamos montar cenário Duas semanas depois Já começa É Eu acho que está Um pouco demais Um mês depois Já começa Porque eu fui aceitar Fazer um negócio desse E depois Que a peça é feita A gente fala Nossa muito legal Mas a gente não quer Mais fazer peça É legal Vamos esperar uns 5 anos Para fazer peça de novo Porque dá muito trabalho Realmente Mas o trabalho cristão Não é assim O trabalho cristão Não é assim O trabalho cristão Ele se dedica O tempo todo Como Paulo falou Para os coríntios Sempre abundantes Na obra do Senhor Nós terminamos Os mutirões aqui agora Mas ano que vem Vai ter mais Espero que não tenha Mais banco Para subir e descer Mas que vai ter Mais coisa para fazer Vai E nós Onde nós vamos estar Prontos Em amor aos irmãos Em amor ao nosso Deus Então essa é A segunda marca De uma igreja Memorável Seu amor dedicado Em primeiro lugar Nós temos a fé produtiva Em segundo lugar Nós temos o amor dedicado E em terceiro lugar Nós temos a esperança Perseverante Os irmãos Vem aí Voltando para Tessalonicenses Aqui o apóstolo Paulo Diz o seguinte Recordando-nos diante Do nosso Deus e Pai Da operosidade Da vossa fé Da abnegação Do vosso amor E da firmeza Da vossa esperança Em nosso Senhor Jesus Cristo Agora Nós olhamos Para a frente Paulo agora Está falando De algo Relacionado ao futuro E de fato Quando nós Lemos a carta Toda de primeira Tessalonicenses Nós vemos que Em cada capítulo O apóstolo Paulo Menciona diversas vezes A esperança Que nós temos Na volta do Senhor Várias vezes Talvez o capítulo Mais famoso Dessa carta Seja o capítulo 4 O capítulo 4 Onde ele fala Sobre a volta Do Senhor O arrebatamento A ressurreição Tudo isso que vai acontecer ali Nós vemos isso daí No capítulo 4 Versículos de 13 a 18 Sobre as pessoas Que já morreram A ordem Do que vai acontecer Algo a respeito Do futuro Mas em todo o capítulo O apóstolo Paulo Menciona essa esperança Da volta de Jesus A volta de Cristo Esse dia Está no horizonte Na mira do apóstolo Paulo O tempo todo E pelo visto Estava na mira Dos tessalonicenses também Porque ele fala Que esses crentes Eles estavam firmes Nessa esperança E nós conhecemos Essa palavrinha De firmes aqui Os irmãos que vêm De quarta-feira Conhecem essa palavrinha É a palavrinha Ripomone Essa palavrinha Que aparece aqui Alguém que Se mantém firme Inabalável Mesmo diante De uma tempestade De um vendaval Mesmo diante De pressões contrárias A pessoa fica ali Imóvel Ela não sai Ela permanece E Paulo fala Vocês estão Perseverando Estão firmes Sólidos Nessa esperança Vocês não saem dela Vocês estão com os pés Fincados nessa esperança E pode acontecer O que for Vocês não saem dela E por que o apóstolo Paulo Fala disso? Por que o apóstolo Paulo Testemunha Dessa esperança Perseverante? Porque os crentes De tessalonicenses Passaram por perseguição Experimentaram perseguição Dificuldade Desde a sua fundação Vamos ver lá Atos capítulo 17 Veja o que aconteceu Com essa igreja Com esses irmãos Desde o começo Esse pessoal Não teve paz Já começaram Debaixo de tapa Já começaram Debaixo de murro Já começaram Debaixo de soco Debaixo de perseguição Veja o que acontece Lá em Atos 17 Versículo 1 Olha aqui o relato Da fundação Do trabalho missionário De Paulo em Tessalônica Olha só Atos 17 1 Tendo passado por Anfípolis E Apolônia Chegaram a Tessalônica Onde havia uma sinagoga De judeus Paulo, segundo seu costume Foi procurá-los E por três sábados Arrasou com eles Acerca das escrituras Expondo e demonstrando Ter sido necessário Que o Cristo padecesse E ressurgisse Dentre os mortos E, este dizia ele É o Cristo Jesus Que eu vos anuncio Alguns deles Foram persuadidos E unidos A Paulo e Silas Bem como Numerosa multidão De gregos piedosos E muitas Distintas mulheres Os judeus, porém Movidos de inveja Trazendo consigo Alguns homens maus Dentre a malandragem Ajuntando a turba Alvoroçaram a cidade E assaltando a casa De jazom Procuravam trazê-los Para o meio do povo Aqui nós temos Os corintianos Trabalhando A turba Aqui agitando ali A cidade Para fazer Fala aqui da malandragem Agitando aqui o pessoal Para pegar Os crentes ali Para atormentar Os crentes ali Versículo 6 Porém Não os encontrando Arrastaram jazom Que talvez fosse palmeirense Aqui pela Corintiano palmeirense Aqui Porém não os encontrando Arrastaram jazom E alguns irmãos Perante as autoridades Clamando Chegaram também aqui Os quais jazom hospedou Estes que tem Transtornado o mundo Chegaram também aqui Os quais jazom hospedou Todos estes Procedem contra Os decretos de César Afirmando ser Jesus Outro rei Tanto a multidão Como as autoridades Ficaram agitadas Ao ouvirem estas palavras Contudo Soltaram jazom E os mais Após terem recebido Deles A fiança Estipulada Nós vemos que Desde o começo Do trabalho de Paulo Esse pessoal Já enfrentava Perseguição Esse pessoal Enfrentava dificuldade Esse pessoal Enfrentava desafios Aqui pela fé E diante dos desafios Diante das pressões Diante das dificuldades Poderia acontecer Daqueles crentes Não permanecerem Daqueles crentes Não perseverarem Daqueles crentes Largarem mão De tudo aquilo E falarem Quer saber? Isso aí não é para mim Eu vou voltar para a minha vida antiga Vou voltar para os ídolos Vou voltar para o judaísmo Que é muito melhor Mas Paulo fala Que não foi assim Os tessalonicenses Permaneceram firmes Eles perseveraram E o motor Dessa perseverança Era justamente A esperança Que eles tinham Quando eles olhavam Para o futuro Eles se lembravam Ainda que eu esteja Aqui sofrendo Ainda que eu esteja Sofrendo perseguição Aqui Ainda que os desafios Estejam vindo sobre mim Ainda que tudo isso Esteja acontecendo Eu sei Eu sei Que um dia O meu Senhor Vai voltar Eu sei Que um dia Os maus serão punidos Eu sei Que essas pessoas Que estão me perseguindo Um dia receberão O juízo de Deus Eu sei Que um dia Eu estarei em um lugar Que não tem mais choro Que não tem mais tristeza Que não tem mais perseguição Eu sei disso E os meus olhos Estão lá Naquele lugar E por isso Eu permaneço Eu não saio daqui Nós No primeiro ponto Olhamos para o passado Da nossa igreja No segundo ponto Olhamos para o presente Falando dos mutirões Que vivemos aí Ao longo dessa semana E agora Nós vamos olhar Para o Futuro Agora é hora De olhar para o futuro Como os tessalonicenses Estavam olhando aqui E nada melhor Para ilustrar Esse nosso olhar Para o futuro Do que a cápsula Do tempo Que nós estamos montando Os irmãos terão Até hoje à noite Para depositar ali Uma carta Uma foto Algum objeto Ali que vocês quiserem Para que seja aberto Daqui a 20 anos Quando a igreja Completar 100 anos De idade E nós nos perguntamos O que será Que vai acontecer Daqui a 20 anos Com a nossa igreja Eu espero que nós Não abramos essa cápsula Eu espero que Jesus Volte antes Eu espero que O texto descrito A realidade descrita No texto de 1ª Tessalonicenses 4 Eu espero que já aconteça Antes Eu espero que aconteça Antes dos 81 anos Da nossa igreja Mas Mas Se não acontecer Se o nosso Senhor Não voltar para nos buscar Até lá Daqui a 20 anos O que será Da nossa igreja O que vai acontecer Quem vai abrir Aquela cápsula Quem vai ver Aquelas fotos Será que vai ser Um apóstolo Não de verdade Será que vai ser Um falso mestre Será que vai Será que a nossa igreja Vai virar Uma boate Será que a nossa igreja Vai virar Uma concessionária Se bem que carro Está caro hoje em dia Acho que não é negócio Será que a nossa igreja Vai virar Um condomínio residencial O que vai acontecer Com a nossa igreja Não só com o nosso prédio Mas conosco Será que nós estaremos aqui Tantas igrejas Fecham as portas Será que nós permaneceremos Como os crentes De Tessalônica Estavam permanecendo Firmes nessa esperança A nossa igreja A nossa oração Pela nossa igreja Nós não sabemos o futuro Mas nós podemos orar E a nossa oração Pela nossa igreja É que se Jesus não voltar Até os 100 anos Da nossa igreja Que quando nós Venhamos a abrir Aquela cápsula Nós tenhamos Uma igreja firme Na esperança Assim como nós Estamos firmes Na esperança Hoje Os irmãos aqui Passam por sofrimentos Os irmãos aqui Passam por dificuldades Por serem crentes Privações Perseguições no trabalho Na faculdade Na escola Dentro de casa Com marido Com esposa Com pai Com mãe E mesmo diante De tudo isso Nós como crentes Estamos permanecendo Nessa esperança Sabendo que Essa tribulação Não vai durar Para sempre E nós oramos Agora para que Os nossos irmãos Tenham essa mesma postura Que os nossos irmãos Tenham essa mesma disposição E que daqui 20 anos Nós encontremos A igreja batista A redenção Firme nessa esperança Sem ceder um milímetro Sequer Tantas igrejas Têm cedido As filosofias do mundo Ao progressismo Ao coach A todas essas besteiras Que nós vemos Tantas igrejas Não ficaram firmes Na esperança A nossa oração É que a nossa igreja Fique firme na esperança E essa firmeza Na esperança Começa Agora Na verdade Já começou É claro Nós estamos nela Mas essa responsabilidade Que nós temos Começa agora Essa firmeza Começa conosco Nós hoje Estamos celebrando 80 anos Mas nos próximos 80 anos Muito do que vai acontecer Nos próximos 80 anos Começa a partir de agora E essa firmeza aqui Começa Num púlpito saudável Em irmãos comprometidos Em irmãos fiéis Tementes a Deus Piedosos Que não cedem As tempestades do mundo Que não cedem As ventaninhas Aos furacões As filosofias mundanas Mas que estão Firmes no Senhor E o nosso desejo É que no futuro Nós possamos nos lembrar Possamos ver Aqui Assim como foi Hoje Assim como é hoje Será no futuro também Uma igreja Que tem Uma esperança Perseverante Uma igreja Que persevera Olhando para o futuro Para a volta Do nosso Senhor Então nós temos Essas três marcas Uma fé produtiva Uma fé produtiva Um amor dedicado E uma esperança Perseverante Essas são três marcas De uma igreja memorável Segundo o apóstolo Paulo E agora eu quero ouvir Dos irmãos Nós estamos no contexto De EBD E é um contexto Mais informal Eu quero ouvir Dos irmãos agora Os irmãos acham Que nós temos Essas três marcas Conforme eu mencionei aqui Sim Os irmãos acham Que nós temos Uma fé produtiva Os irmãos acham Que os membros Da nossa igreja Romperam com o passado E tem agora Um compromisso fiel Com o Senhor Rompendo com a velha vida E zelando pelo testemunho E pela santidade Sim Os irmãos acham Que nós temos Proclamado o Evangelho E levado O bom nome Do nosso Senhor O santo nome Do nosso Senhor Para além de nossas paredes Como os tessalonicenses Faziam Sim Os irmãos acham Que nós temos Sido dedicados Nesse amor Pelos nossos irmãos Trabalhado Além daquilo Que nós Achamos que conseguimos Quando atingimos A meta Dobramos a meta Nós temos feito isso Sim Estamos fazendo isso hoje Tem uma equipe Trabalhando na cozinha Não é? Eu estou ansioso Para o horário do almoço Eu estou firme Na esperança do almoço Além da esperança Aqui do texto Estou firme aqui Mas eu acho Que nós estamos E agora Os irmãos acham Que nós estamos Firmes Nessa esperança Da volta Do Senhor Jesus Nós estamos Firmados Nós estamos Olhando para o futuro Sem ceder As pressões As filosofias As ventanias Dos nossos dias As doutrinas Erradas Dos nossos dias Nós estamos Firmes nisso Sim Pela graça de Deus Nós estamos Firmes Firmes nisso Vamos orar Então meus irmãos Pedindo que Deus Consolide Essas três marcas Essa tríade Em nós A fé O amor E a esperança E tudo que O apóstolo Paulo Vincula A essa tríade Aqui E que nós Estejamos Preparados Para os próximos Oitenta anos Se Jesus não voltar Antes Vários aqui Já vão estar Velhinhos Vários aqui Já não vão estar Outros já vão estar Na fase adulta E talvez Os bisnetos De vocês Quem sabe Mas o nosso desejo É que Esses alvos Se estendam Pelos próximos anos Para que nós Não lamentemos Pelo que nós Já fomos Mas para que nós Celebremos Aquilo que o Senhor Continuará fazendo Em nosso meio Assim como fez Na igreja de Tessalona Vamos orar Santo Deus Nós Agradecemos Porque O Senhor Tem dado a nós A nossa igreja Uma fé produtiva Obrigado porque Nesses oitenta anos O Senhor tem operado Em nosso meio E por nosso intermédio Obrigado porque O Senhor A tem Feito maravilhas Em nosso meio Trazido pessoas De contextos Impressionantes De contextos De imoralidade Longe do Senhor Mas que romperam Com essa vida E agora São dedicadas ao Senhor Obrigado porque Nós também temos Pai Desfrutado Do Da bênção Do Senhor Na proclamação Da Tua Palavra Levado o Evangelho A tantas pessoas Pessoas que nós Nem conhecemos Mas que atingimos Por meio da internet Obrigado pela mão De obra E pelas ferramentas Que o Senhor Tem dado a nós Nós agradecemos também Pelo amor dedicado Que o Senhor Tem nos dado Obrigado pelo suor De cada irmão Obrigado pelo compromisso De cada irmão Obrigado pela Dedicação de cada irmão Obrigado pelos mutirões Dessa semana Obrigado pelos mutirões Que ainda vão acontecer Obrigado pela Fidelidade de cada irmão Aqui Em servir ao Senhor E com isso Servir aos irmãos também E nós pedimos Pai Que o Senhor Mantenha A nossa esperança Firme Que nós estejamos Firmados nessa esperança Que nós Perseveremos Na esperança De que o nosso Senhor Vai voltar E como igreja Nós desfrutaremos Da eternidade Ao lado do Senhor Ao lado de Jesus O nosso Salvador Sabendo Que no futuro Nesse novo céu E nessa nova terra Não haverá mais sofrimento Não haverá mais choro Perseguição Dor Dificuldade Nada disso Que os nossos olhos Estejam lá E que isso Seja a segurança Da nossa fidelidade Aqui e agora E que pelos próximos 80 anos Se o Senhor Não voltar até lá Nós Nos mantenhamos Fieis Compromissados Com o Senhor Dedicados No serviço cristão Sempre abundantes Na sua obra E com uma fé operante Uma fé produtiva Uma fé dinâmica Louvamos ao Senhor Pelo que já foi feito Ao longo desses 80 anos E pedimos que o Senhor Nos mantenha Com essa mesma disposição Para os próximos anos Que virão Que nós nos espelhemos Os irmãos de Tessalônica E em nome de Jesus Que nós oramos E agradecemos Amém